Setembro, signos que vão brilhar no amor. Mesmo cada vez mais perto da primavera, a estação mais romântica do ano, o sol virginiano e mercúrio também em virgem, a partir do dia 9, não são, assim, influências muito generosas para o amor, que envolvem sentimentos e tantos outros fatores subjetivos. Porém, não se pode esquecer que Vênus, o planeta do amor, está justamente em Libra, o signo das parcerias. Inclusive, amorosas. Até o dia 22, hein? Muita coisa vai rolar, mexendo com os coraçõezinhos de todos os signos e de outros de maneira especial. Isso sem falar no estupendo aspecto de Vênus com Júpiter no dia 15, que também deve movimentar as coisas relacionadas ao coração. Dito isso, vamos ver quais os signos que mais podem brilhar no amor em setembro. Aquário e gêmeos são dois grandes candidatos, porque a energia superpositiva de Vênus e Júpiter incide justamente sobre o setor astral da paquera, da conquista e do namoro. E o poder de sedução de gêmeos pode crescer ainda mais a partir do dia 22, quando o sol entra em Libra. Já Marte em Câncer deve impulsionar a vida amorosa dos piscianos, das piscianas, que podem viver grandes emoções. Mas quando se fala em amor, não se pode esquecer também a sexta casa astral, a casa do noivado, né? E da sétima casa, a do casamento. Nesse caso, as vibes astrais de setembro podem ser muito favoráveis para Áries, Capricórnio, e depois do dia 22, para Touro também. E os demais signos? Vão ficar a ver navios? Chupando o dedo? Claro que não, né? Podem não receber influências tão generosas assim. Mas o amor, como também o futebol, né? Você sabe, é uma caixinha de surpresas. Gostou? Manda seu like, comenta e me segue. Manda seu like, comenta e me segue.